Gente, tô recebendo um monte de mensagem há alguns dias, no meu direct, no meu WhatsApp, de família, de amigos, todo mundo fazendo a mesma pergunta. E eu vim aqui responder essa pergunta. Todo mundo quer saber se é verdade que eu estarei no BBB21 e não, não, não estou no BBB21. Eu adoro o programa, assisto o programa, acho incrível, sou realmente viciada em reality, mas eu não vou estar no BBB21. Aliás, eu acho que nem ia dar muito certo, porque eu não gosto de falsidade, eu não gosto de coisa errada, eu ia ver muita coisa errada, não ia dar certo, eu ia sair na primeira semana. Mas, e também tem outra...